O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo que cai na terra não morre Ele continua só um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega a sua vida, perde-a Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo Conserva-la-á para a vida eterna Se alguém me quer servir, siga-me E onde eu estou, estará também o meu servo Se alguém me serve, meu Pai o honrará Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Sentados no instante, irmãos e irmãs Hoje nós celebramos sétimo dia de falecimento De nosso irmão Sérgio Perpétuo do Nascimento Nós nos unimos a vocês, familiares Que acompanham pelo canal do Youtube A igreja se une a vocês através da oração Do abraço fraterno Nesse momento que sabemos que é de dor, de sofrimento Mas é também de esperança e de confiança Na misericórdia de Deus E também na vida eterna Sintam-se abraçados por nossa comunidade Pela paróquia São João Evangelista Comunidade Santa Clara Hoje a igreja celebra São Lourenço Marte, Diácono Como nós ouvimos o Evangelho Que o grão de trigo Quando ele é lançado à terra Ele morre, ele produz muito fruto Mas se não morre Ele não produz nenhum fruto Continua sendo um grão de trigo Então é preciso descer à terra É preciso germinar É preciso produzir muitos e bons frutos Que sejam agradáveis ao coração de Deus E assim o sangue dos másteres Ao longo da história Vem regando a vida e a missão da igreja Se olharmos para a história Quantos e quantos Crianças, jovens e adultos Foram martirizados São martirizados Por causa do Evangelho É a vida gasta É a vida doada Pelo Evangelho Pela defesa e também Pela propagação Da fé Nós vivemos hoje Podemos dizer tempos difíceis Para toda a humanidade Tempos difíceis para a igreja Para nós cristãos e cristãs E é justamente nesse tempo difícil Da realidade sofrida Que a humanidade está vivendo Que é preciso a perseverança na fé Para produzirmos esse fruto de perseverança Esse fruto de fidelidade Por causa da situação da pandemia Muitos e muitos irmãos e irmãs São privados de participarem da Santa Missa Pode acontecer que muitos Desanimem da sua fé Porque são privados Mas nós que participamos Intercedemos por eles e sabemos Que jamais vão desanimar É justamente nessa realidade E situação Que permanecem firmes Que permanecem fiéis E que estão produzindo frutos Em sua casa De fidelidade e também De obediência a Deus E com certeza Depois que passar Essa situação que o mundo está vivendo Com certeza a igreja vai florescer Ainda mais De almas generosas e bondosas Que testemunharam a sua fé Na sua casa Na pequena igreja doméstica Nós ouvimos muitos testemunhos bonitos E profundos Das pessoas que acompanham A celebração da Santa Missa Pelos meios de comunicação E que de fato se unem E o momento Da comunhão espiritual Quantas bênçãos e graças São alcançadas Porque não está simplesmente assistindo Mas está participando E acompanhando Já ouvimos muitos e muitos relatos De bênçãos e graças Alcançadas Então você que acompanha Que participa da sua casa Tenha certeza de que Na pequena igreja doméstica Deus se faz presente Deus aí está E assim Estamos unidos Em oração E São Lourenço Ele foi Seu sangue foi derramado Na terra Com uma semente Que foi lançada E ali produziu fruto E fruto de fidelidade De obediência Que é agradável Ao coração de Deus Hoje a comunidade E também muitas paróquias Está se celebrando A novena Em muitos lugares Igual aqui O trido Em louvor A Santa Clara Padroeira Desta igreja Nós ouvimos Na motivação inicial Um pouco do relato Da vida De Santa Clara Jovem Simples Do seu tempo Da sua época Família Era rica Tinha castelo Tinha condições Financeiras Muito boas Mas ela se inspirou Pelo exemplo De vida De São Francisco Ela deixou tudo Abandonou tudo Renunciou a tudo Para viver Abandonou a riqueza Humana A riqueza espiritual Para viver Com alegria Profunda A pobreza De Cristo Pobre E crucificado É belíssimo Exemplo E testemunho De Santo É claro Para nós Também A semente Foi lançada A terra Ela não pelo martírio Mas por uma vida De santidade Profunda E Santa Clara Com seu exemplo De santidade De consagração Total E plena A Cristo Pobre E crucificado É para o mundo Exemplo É para o mundo Testemunho De fidelidade E também De obediência Muito se falava Ou muito se fala Se pensa Como é possível Uma jovem Naquele tempo Na idade média Também De uma situação Difícil De muitas guerras E calamidades Ela tinha tudo Para viver Plenamente A riqueza Material Mas se despojou Se despojou Por completo Doando E entregando A sua vida Juntamente Com São Francisco Seus irmãos E tantas irmãs Em Anápolis Nós temos Tão próximo Aqui As irmãs Clarissas Fundadas Por Santa Clara E São Francisco E que vivem Uma vida De pobreza Austera Buscando A santidade Eu tive a graça De por quatro vezes Ter celebrado E concelebrado A missa Lá na Basílica De Santa Clara Em Assis Por quatro vezes Já visitei A Basílica E já rezei Diante do corpo De Santa Clara Que está lá Guardado Numa redoma De vidro E quando se chega Em Assis O coração Silencia É um lugar Belíssimo Mas ao mesmo tempo Um lugar Simples E que inspira A oração Que inspira A contemplação Visitar Assis É voltar No tempo De São Francisco E de Santa Clara É beber Da fonte Inesgotável Da graça Que jorra Para nós Nós ouvimos A palavra De Deus Primeira leitura Quem semeia Pouco Cole pouco Quem reza Pouco Alcança Pouco Também Quem É fiel A Deus Vive a fidelidade Alcança Bênçãos E graças Mas se não é fiel No pouco Não pode ser fiel No muito Se não é possível Se não consegue Cultivar A vida De oração Não vai alcançar A graça Necessária Então é preciso Semear Com largueza Semear Isto é O cultivo Da vida De oração O conhecimento Da palavra De Deus Feliz o homem Caridoso E prestativo Nós cantamos Com o salmista Feliz o homem Caridoso E prestativo Que resolve Seus negócios Com justiça E podemos E podemos Acrescentar Com honestidade Tão importante E necessário Este salmo Que nós cantamos Hoje Para o tempo Que nós estamos Vivendo Tão voltado Para o individualismo Para o egoísmo Tão voltado Para a ganância Aí nós aprendemos De fato É preciso Ter caridade E a prática Da justiça Sincera E verdadeira Então hoje Celebrando São Lourenço E Santo É claro Que se doaram Que se lançaram Como a semente lançada A terra Que produziu fruto Agradável Aquele que colhe Agradável Ao coração De Deus O fruto Principalmente Que nós Hoje Produzimos E devemos Produzir E que é Agradável Ao coração De Deus É o fruto Da justiça Da obediência E também Da fidelidade Então Cada um Deve pensar E refletir Qual é o fruto Que eu estou Produzindo Pela minha fé Pela oração E que é Agradável Ao coração De Deus Ou diante De tudo Que eu estou Vivendo Eu não estou Produzindo Nada Que seja Agradável A Deus Ou que desagrada Ao coração De Deus Eu produzo O que agrada E posso Produzir Aquilo que não Agrada Ao coração De Deus Então Cada um Se coloque Diante Da palavra Refletido No seu coração Cada um Sabe O que está Produzindo Ou não Produzindo E com certeza Nós devemos Produzir sim O que agrada Ao coração De Deus E como eu disse Através da oração E da palavra Na vivência Da obediência E da fidelidade Que nós produzimos Tudo Que seja Agradável Ao coração De Deus De Deus E uma palavra Para a comunidade Aqui Que celebra Santa Clara A padroeira Eu sempre gosto De dizer Na novena Ou no trido Que celebrar O trido A novena A festa Do padroeiro Ou da padroeira É celebrar Claro A própria História Da comunidade A própria História Da igreja É celebrar A vida Desta igreja É celebrar A vida Desta comunidade É celebrar As famílias Que aqui Celebram E vivem A sua fé E quando celebramos O nosso padroeiro A nossa padroeira Nós renovamos O nosso sentido De pertença A igreja E também A comunidade Podemos dizer Que é um Reabastecimento Do sentido De fidelidade E também De pertença A igreja E a comunidade Então que Deus Continue Abençoando Sempre Essa comunidade Essa igreja Que é jovem Comunidade jovem Mas que vive Com intensidade Profunda O seu carisma Franciscano De Santa Clara O seu carisma Cristão De fidelidade E de luz Para o mundo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado